Olá! Primeiramente eu quero agradecer a você que está assistindo aí os meus vídeos. Obrigado por assistir aí e não se esquece de clicar no joinha e se inscreve no meu canal aí do YouTube. Então aqui eu vou começar a explicar um pouquinho aqui sobre a etapa da limpeza e assim ultimamente eu tive muita sorte aqui e tive a felicidade de contratar um funcionário bom e ele me ajudou com a limpeza das peças e mostrar aqui alguns detalhes sobre a limpeza e quando vai limpar tudo aqui tinha quem lembra que tava tudo cheio de borra de óleo e muita sujeira e uma limpeza bem feita é fundamental para uma montagem também perfeita. Então com esse motor aqui o cuidado fundamental que tem aqui é com essas galerias de óleo de passagem de lubrificação que tem aqui limpeza do virabrequim porque ainda mais que eu não desmontei a biela aqui e né para poder lavar uma limpeza perfeita a água principalmente dentro dessas galerias aqui ó se não tiver um cuidado especial mesmo né vai ficar oxidando aqui então tem que limpar nem caso de lavar com água né esse aqui infelizmente eu tive que lavar tudo bem limpinho e deu bastante trabalho foi várias horas de trabalho minha e dele aqui e limpar isso daqui por dentro não é fácil mas limpando com gasolina jogamos jato de água aqui dentro observar as saídas aqui se tá saindo né a sujeira se tá saindo aqui a água né verificar se tá saindo nos furos de lubrificação e depois secar bem seco lavar novamente com gasolina purinha pra secar tudo por dentro bem sequinho lavar bem lavado então fazer qualquer o combustível ele circule por todos esses furos aí de lubrificação ó gira as bielas para ver se tá tudo livre devagarinho porque quando se remove a lubrificação aqui é perigoso ela travar então com muito cuidado mesmo muito jeitinho a gente vai limpando e seca com o compressor e depois eu vim com antiferrugem e sequei com antiferrugem aqui pra né lubrifiquei com antiferrugem pra evitar de enferrujar mesmo e desgastar aqui só de rodar aqui com a mão ó né já pode riscar o virabrequim aqui ou os casquilhos e essa parte aqui também tem que ter um cuidado essencial pra poder não deixar os roletes sair do local aqui né na hora que soprar é esses roletinhos aqui ó eles escapam e as molinhas são muito pequenas então nesse momento aqui foi bem cauteloso mesmo e explicar um pouquinho aqui da parte da limpeza que é uma parte bem demorada e quando né fomos limpar aqui uma das coisas essenciais usar descarbonizante nesses furos aqui ó de lubrificação ó é o que dá um pouco mais de trabalho que você não vê ó o tanto de sujeira que sai daqui muitas vezes você limpa em cima e não verifica né as passagens de óleo eu usei descarbonizante pra poder remover né a sujeira derreter aquela crosta que forma por dentro do motor pode observar que aqui fica meio marrom por causa do carvão né a sujeira do óleo borra de óleo limpei com bastante descarbonizante depois acrescentei com gasolina mesmo porque o descarbonizante é um produto caro não dá pra ficar usando demais eu gastaria aqui vários vidros desses né de descarbonizante eu utilizei um pouquinho de gasolina pra acabar de soltar as impurezas lá de dentro e aqui pra testar aqui eu vou mostrar só as partes tem que ter cuidado maior tem gente que desmonta a bomba completa eu acho grande necessidade nesse caso só quando o motor funde e tem uma grande quantidade de pó de ferro né aí a bomba danifica dá pra a gente tá testando ela aqui simplesmente girando e colocar um pouquinho de combustível aqui gasolina né principalmente o óleo diesel também mas a gasolina tem um poder maior de limpeza e eu coloco o combustível aqui e giro a bomba para testar se ela tá jogando e se a bomba girar leve aqui sempre constante ó sem nenhum barulho estranho né tanto faz para um lado como para o outro ela também circula o líquido lá dentro e nisso já tá limpando a bomba então pois se lavando antes com água né primeiro eu lavei com gasolina lavei com água sequei depois lavei com gasolina de novo e vou secar de novo esse é todo o processo né e processo de limpeza das juntas né remover aquela colazinha de silicone ou uma cola que vem de fábrica uma cola branca remove tudo lixa lá no nas partes da junta deixa tudo limpinho e essa parte aqui é a parte mais cautelosa também que é a da bomba né que eu eu não vejo necessidade de desmontar ela pelo fato que ela não apresenta nenhum problema aqui ó e nesse caso aqui ela já ficou limpinha é só tirar essa gasolina daqui e soprar bem soprada a peça já já tá pronto né né essa parte de limpeza completa né e fazer estudo todas as partes aqui que tem né com esses furo de lubrificação e seguir eles até limpar completamente eu não removi os casquinhos eles eu tô com muito cuidado com eles para não mudar a posição né não correr perigo de trocais de lugar aí e é isso aí pessoal continua assistindo e daqui a pouco eu vou tá gravando né a parte da rosca do do motor aquela rosca que tava espanada e vou gravar também né a montagem então esse vídeo aqui vai ficar por aqui mesmo né para explicar um pouco sobre a limpeza valeu